Você vai me chamar quando o som estrela seu bem Vou correndo, oh, fazer teu bem Oh, não importa qual estação No inverno, no verão Pode chamar, ai, 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 é Serei teu bem, não Meu bem, meu bem, meu mal Você é meu caminho É meu início, disparam você Meu barco juvenício Meu medo e meu champanhe Meu mãe, minha mãe Meu medo e meu champanhe Disparam os espaços ideais Antes que o céu se afoga Meu medo e minha ioca Você é minha droga Paixão e carnaval Meu bem, meu bem, meu mal Meu bem, meu bem, meu mal Você é meu caminho Paixão e carnaval Meu bem, meu bem, meu mal Meu bem, meu bem Onde as mulheres perepáticas Pente das mulheres rosas telepáticas Mundo das feridas Música Quando eu estava para nascer, de vez em quando a mãe dizia Afinal, como eu queria que esse cabra fosse homem Nunca vi a gente cobra nem corrigirou dos homens Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem, como sou Pronto, tchau